Continuando acerca dos versículos que falamos acerca da salvação Diz assim a palavra do Senhor Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9 Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento Peraí, olha bem, isso aqui é a segunda carta de Pedro, 3, 9 Olha só, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada Pelo contrário, Ele é longânimo, ou seja, Ele é paciente para convosco Não querendo que nenhum se perca Deus não quer que ninguém se perca Ou é só os pedestres de nada, né? Será? Senão que todos chegam ao conhecimento, chegam ao arrependimento Olha só Diz assim a palavra do Senhor também, em Romanos, capítulo 5, versículo 18 Pois assim, como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação Assim também, por um só ato de justiça Veio a graça sobre, olha bem, sobre todos os homens Para a justificação que dá vida Romanos, capítulo 5, versículo 18 Como através de um só homem veio o pecado E muitos morreram sem nem conhecer Adão Muitos irão viver por Cristo Jesus Por Adão veio a condenação E por Cristo Jesus veio a graça sobre todos os homens Mas os pedrecinados, né? Tem raiva, viu, desse versículo aqui Porque eles não acreditam que é sobre todos os homens É uma religião exclusivista Só para alguns sortudos celestiais Aqueles que ganharam na loteria de Deus É A Bíblia diz que Deus não intervém na política humana A Bíblia diz que se você for chamado como escravo Permaneça como escravo Deus não intervém, e muitas vezes, na política humana Como diz em 1 Coríntios 7, 21 Forse chamado sendo escravo Não te preocupes com isso Mas se ainda puder tornar-se livre Aproveite a oportunidade Então, olha só o relacionamento de Deus O Deus que nós pregamos é um Deus que se relaciona Um Deus que tem vontade Um Deus que quer, que deixa de querer Um Deus que, se você fizer uma oração A Bíblia diz que ele não resiste a um coração contrito Jerusalém, Jerusalém Que matas os profetas E apedrejam os que te foram enviados Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos Com uma galinha junto aos seus pintinhos Debaixo das asas E vós não quisestes Olha só Eis que vossa casa ficará deserta Mateus 23, 37 e 38 Deus estendeu sua mão Para Israel Israel não quis Deus Não, mas isso já estava predestinado Olha, um dos grandes erros dos calvinistas É pegar toda a revelação da Bíblia De Apocalipse, do Velho Testamento E dizer que é uma programação Deus está mostrando que vai haver algo Mas não quer dizer que foi ele que fez esse algo Entendam bem a questão da revelação? Está lá, Apocalipse Gente morrendo no mar Gente morrendo na terra Não é Deus que está matando Não Deus está revelando que vai haver Mas ele não está revelando que é ele que está fazendo Ou que é ele que provocou aquilo Então, no Velho Testamento Nós encontramos que o Messias seria rejeitado Mas não quer dizer que seja um jogo de cartas marcadas O Messias iria ser rejeitado Porque Deus previa isto Não é que Deus escreveu isto E o Israel Não quis Eu estendi minhas mãos E vocês não quiseram Israel matou todos os profetas do Velho Testamento E Jesus fala Vós que matais os profetas Eu quis vos reunir Como a galinha reúne os seus pintinhos Mas vós não quisestes Vós não quisestes Israel tem a vontade Se no Velho Testamento Ou em outra parte Mostra isso É porque Deus estava revelando Deus não estava mostrando o que iria fazer Deus estava revelando o que iria acontecer Nós temos que ter cuidado Para também não pregarmos salvação O resto de judeus Ou seja Nós somos salvos Porque os judeus não quiseram Cristo Jesus Cristo Jesus nunca foi dos judeus A salvação nunca foi da carne Nem do sangue Nem do raça De etnias A salvação sempre pertenceu a Deus Deus não pertence a Israel Israel era uma nação Que tinha uma aliança com Deus Mas Deus tem se manifestado A todas as nações da terra Nós não temos subejos de judeus Ah porque a salvação veio até nós Porque os judeus não quiseram Graças a Deus que os judeus não quiseram Não existe isso Se os judeus tivessem se convertidos Eles seriam a igreja de hoje E a igreja de ontem A igreja seria os judeus Mas os judeus eram egoístas Eles queriam Deus só pra eles Queriam Jesus só pra eles E suas políticas e politicagens Os judeus não permitiam Que Deus abençoasse assírios Que Deus abençoasse palestinos Que ainda não existiam naquela época Mas passou a existir A carne judaica não ia permitir A política deles não ia permitir tal fato E Deus deu isso Nós não temos resto de judeus Ah Israel não quis Então não Israel não quis e foi prejudicada Israel foi muito bem paga Deus fez um acordo com o patriarca Abraão Quando ele ofereceu aquele sacrifício E propõe Como nós lemos aqui no estudo Eu hoje vos proponho a vida e a morte Israel está muito bem obrigado O dinheiro do mundo está na mão dos judeus Graças a Deus que nós amamos tanto E também fazemos parte dessa etnia Porém A salvação não é dos judeus Não pertence aos judeus Jesus Cristo nem judeu puro era Pra que ninguém venha dizer Não é porque é um plano étnico Se a nossa salvação Dependesse dos judeus A gente estava frito Porque os judeus mataram todos os profetas E eles foram cortados Hoje Deus não faz acepção Entre judeu, grego, troiano Assírio Deus não faz acepção Deus Ele Ama a todos Mas Jerusalém não quis Jerusalém rejeitou O conselho de Deus Jerusalém rejeitou O conselho do Senhor Nosso Deus A Bíblia diz Eu sei os pensamentos que tenho de vós Pensamentos de bem E não de mal Deus quer o teu bem Deus não quer o teu mal Jesus que é o melhor pra você Ele nos predestinou para a paz Mas esse predestino Foi mudado Esse negócio de predestino É destino imutável Quem foi que disse isso? A palavra grega Prioritse Não significa destino imutável A palavra predestinação no grego Significa destino Programado Mas esse destino programado Pode ser mudado Ou por algum motivo Ter algum desvio Então cremos assim na Bíblia Cremos que o amor de Deus É para todos E não para alguns Cremos que Deus seria incapaz De predestinar o diabo Para ser diabo De predestinar Adão Para cair E predestinar algum mal Na tua vida Porque eis que eu sei O pensamento que tenho de vós Pensamentos de bem E não de mal Assim diz o Senhor dos Exércitos Que Deus nos abençoe